Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas suculentas que estão com uma cor sensacional. Então pessoal, eu quero mostrar para vocês como está este meu cédum aqui que eu já mostrei para vocês em um vídeo de comprinhas. Então eu acostumei ele aos pouquinhos no sol, porque quando eu comprei ele, como eu vou mostrar na foto para vocês aí, vou colocar no vídeo aí à esquerda, ele está assim ó, bem verde. Então com o sol aos poucos, isso levou acho que mais ou menos um mês. Olha só a pigmentação que ficou as suas folhas. E ele está assim ó, super saudável, ele se desenvolveu bastante, eu quero ver se eu consigo focar aqui no meio, para vocês verem, olha só quanta brotação. Essas brotaçõezinhas aqui assim ó, do meio, elas não existiam, são todas brotações novas. E olha a cor que está, as pontinhas, está assim, um tom meio vinho assim, está mais para um vinho. Tem algumas partes que estão vermelha e outras que estão vinho, aqui está mais vermelho, olha só. Esse aqui está mais para o vermelho. E agora tem outras partes que estão assim ó, mais para o vinho. E é uma suculenta assim ó, que eu achei ela muito fácil de cuidar. Como eu já falei para vocês, ela adora o sol. E ela assim, eu estou molhando assim agora que é verão, todos os dias, no finalzinho do dia eu estou molhando, porque seca bastante o substrato. Mas é uma suculenta bem tranquila, ela resiste também super bem se molhar assim, cada três dias. E ela está muito bonita. E tem um outro cédum também que eu quero mostrar para vocês, que eu mostrei junto também, que ele está muito bonito. E eu tenho também este outro cédum aqui ó, que eu mostrei para vocês também quando eu plantei ele. E eu quero mostrar também que ele já está, olha só, ganhando uma corzinha assim ó, nas pontinhas. Olha só, que lindo que ele está. Até o colar de ervilha que eu plantei na latinha, olha só, já se desenvolveu bastante. E aqui, pega sol somente na parte da manhã nesse cantinho aqui, a tarde não pega sol. Mas assim, já foi o suficiente para pegar uma corzinha nas pontas. E se desenvolveu também super bem aqui nessa latinha. Olha só, olha as brotações novas vindo ali ó. Também achei uma suculenta assim bem fácil de ser cultivada. Olha só, aquelas pedrinhas que eu coloquei ali na latinha, é um bem necessário para esse cédum aqui. Porque se elas pegam umidade, elas apodrecem. Então, essas pedrinhas ali ó, protegem a planta da umidade nas folhas. Isso eu fui aprendendo junto com a plantinha também, a necessidade dela. Então, essas pedrinhas fez bastante bem para ela. E ela está assim ó, bem bonita. Aí vocês me falam aí o que vocês acharam dos meus dois cédums. E eles estão assim realmente numa cor sensacional. Eu amo quando eles ficam nessa tonalidade aqui ó, de cor. Então, este meu cédum rubro aqui ó, além dele estar numa cor assim ó, sensacional. A propagação dele com as folhas e até mesmo com os caulesinho deles, é muito fácil. Qualquer folhinha que cai aqui ó, já começa a germinar. E aí, olha, já começa a vir uma nova mudinha ali, já dá para ver ó. Olha só nesse cantinho ali ó. Bastante mudinhas vindo das folhinhas que caem. Então, ele é, além de ser lindo, ele é fácil de propagação. E ele está muito bonito. E eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. O meu muito obrigada. E aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam e serão todos muito bem-vindos. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha e o seu comentário. Um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz.